Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todos e todas, deputados e deputadas. Anuncio, sessão ordinária do dia 5 de abril de 2023, redação final, projeto de lei número 672 de 22, de autoria do deputado Anderson Alexandre, que cria o polo cervejeiro artesanal na região das bachadas litorâneas estabelecer a festa anual da cerveja artesanal no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo o que querer discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei número 204 de 2023, de autoria do deputado Munir Neto, que dispõe sobre a criação do programa Coluna Reta nos Estabelecimentos da Rede de Ensino Público no estado do Rio de Janeiro. Pendentes e parecês das Comissões de Constituição e Justiça, assuntos da criança e do adolescente e do idoso, de saúde, educação, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, deputado doutor Serginho, deputado Fred Pacheco, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, projeto de lei 204 de 2023, de autoria do deputado Munir Neto, do PSD, que dispõe sobre a criação do programa Coluna Reta nos Estabelecimentos da Rede de Ensino Público no âmbito do estado do Rio de Janeiro. É pena, senhora Presidente, que o deputado Munir Neto não faça esse projeto para os acima de 65 anos, porque é difícil a nossa coluna ficar reta. O parecer da CCJ é pela constitucionalidade com nove emendas, senhora Presidente. Constitucionalidade com nove emendas. Como ainda está em primeira discussão, nesse momento não caberia o substitutivo. Para mim, de parecer, pela Comissão de Assuntos da Criança e Adolescente, deputado Munir, está impedido por ser autor, eu abro mão por estar aqui na presidência. deputado Gisele Monteiro, deputado Ottoni de Paula, pai, deputado Carlos Macedo, deputado Samuel Malafaia. Senhora Presidente, só pela ordem, enquanto o deputado engenheiro Samuel Malafaia se desloca, o projeto deputado Munir Neto recebeu oito emendas. Essas emendas já foram acolhidas pela CCJ, do deputado Tander e as outras de minha autoria. Assim posto, não tem mais emenda. Deputado Luiz Paulo. Presidenta, quem entende de coluna é o nosso querido engenheiro civil. Paulo acabou de me citar, eu entendo de outras coisas, que sou engenheiro mecânico, mas coluna é contigo. Voto favorável, seguindo a CCJ. Para emitir, para ser pela Comissão de Saúde, deputado Tandio Vieira, deputado Vitor Júnior, deputado Doutor Del Dauto, deputado Jair Bittencourt, deputado Jorge Felipe Neto, deputada Marta Rocha. Presidente, eu quero mais uma vez elogiar a iniciativa do deputado Mourinho Neto. Acho que essa preocupação com a saúde das nossas adolescentes e das nossas crianças é fundamental, portanto, parecer da Comissão de Saúde é favorável. permite parecer pela Comissão de Educação, deputado Alain Lopes. Sra. Presidente, depois que terminar os pareceres da Comissão, eu solicito a Vossa Excelência chamar os trabalhos à ordem para que na CCJ eu opte por substitutivo pedindo forma final de redação porque não tem emenda e está em discussão única. Pode ser? Pode ser, sim. Deputado Alain. Boa tarde, Sra. Presidente. Parecer favorável com emendas. Queria aproveitar, Sra. Presidente, só para fazer um registro rápido do episódio que aconteceu hoje em Santa Catarina, com as quatro crianças que vieram a óbito por conta de um covarde, de um canalha que matou a machadada quatro crianças e deixou outras quatro feridas. E é por isso que a gente defende a segurança dentro das escolas. Por isso que nós precisamos falar que temos que ter, sim, força de segurança, policiais nas escolas. Porque se tivéssemos policiais nas escolas naquele momento, certamente esse covarde não teria feito o que fez. Me admira muito que haja alguns vagabundos que defendam e que digam e que criminalizem a polícia dizendo que eles só matam preto, pobre, favelado. Na verdade, os policiais são nossos heróis. E eles têm que estar dentro das salas, dentro das escolas para defender as crianças, as nossas famílias. Hoje, aqui no Rio de Janeiro também, outra equipe de vagabundos entrou refugiado dentro de uma escola aqui no Rio de Janeiro. E, certamente, se tivesse policiais lá dentro, eles não entrariam, porque sabiam que iam levar bala na cara. Eu espero que ninguém venha falar de ressocialização para um vagabundo desse, porque o lugar que ele deve estar é onde, infelizmente, não é onde as crianças estão, porque, certamente, essas estão no céu. Mas esses miseráveis deviam estar no inferno nesse momento, porque o que eles merecem é isso aí. Bando de covardes, de canalhas, nós vamos convocar audiência para discutir a segurança pública dentro das escolas. Goste ou não goste, nós não vamos permitir que façam isso com as nossas crianças. E nós temos, sim, força de segurança no Rio para defender as nossas crianças. Muito obrigado, senhora presidente. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Sucralização Financeira e Controle, deputado André Corrêa, deputado Carlos Macedo, deputado Douglas Ruas, deputado Renato Miranda, deputado Arthur Monteiro, deputado Andrezinho Siciliano, deputado Vinícius Cosolino, deputado Carlos Caiado, deputado Anderson Moraes, deputado Renata Souza, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, pela Comissão de Orçamento, favorável, com as emendas da CCJ, que vai ser transformada em substitutivo, e desde já, já aproveitando o microfone, falei com o deputado aqui que me precedeu, ele agora tinha feito uma emenda, para também você ter convênio com os municípios. ele concorda em retirar a emenda e a gente absorve no parecer da CCJ. Boa tarde, já pedi forma final? Sim, já pedi, forma final de redação no parecer da CCJ. E pelo orçamento, eu estou acompanhando no mérito do parecer da CCJ. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo discussão, para discutir, deputada Élica. Eu posso discutir na tribuna? Deve, deputada, por favor. Obrigada, presidenta. Eu queria, antes de mais nada, saudar a iniciativa do nobre deputado Munir Neto. Eu acho que considero o projeto bem importante, porque põe luz sobre uma questão que é de grande relevância. A gente está numa era digital em que alunos e alunas já nascem imersos no universo das telas e do entretenimento virtual, que, se não for bem acompanhado, sujeita as pessoas a um mal grave, que produz severos danos à saúde pública, que é o sedentarismo. E, enquanto, como educadora, como professora, eu considero fundamental para que o direito à educação seja exercido na plenitude e que a escola seja um ambiente de aprendizado não apenas intelectual, mas também de aprendizado relativo à manutenção da saúde do próprio corpo, através da realização de atividades físicas de forma adequada, integrada, às disciplinas da grade curricular. E, dentre as várias críticas ao novo ensino médio, está a não-obrigatoriedade da oferta da educação física nas escolas. E, na rede estadual de educação, vejam bem, a infraestrutura voltada à educação física está muito abaixo da adequada. A gente tem aqui, no total, de 1.232 escolas existentes no Estado. E, dessas, 832 possuem quadras cobertas, ou seja, 67,3%, mais ou menos, por cento. 35 piscinas, ou seja, menos de 3%, e 935 pátios cobertos, ou seja, em torno de 75%. Então, cabe destacar que essa informação que eu obtive aqui foi fornecida pela SEDUC. E não diz se essas infraestruturas estão em pleno funcionamento. A gente sabe da precarização dos espaços físicos das escolas e da precariedade do material disponibilizado para que professores façam o seu trabalho. Então, esses fatores dificultam muito o acesso aos benefícios que podem ser produzidos pela prática da educação física de forma adequada. E, bem, presidenta, eu não poderia deixar de externar a minha solidariedade às famílias das crianças vítimas do ataque hoje numa creche em Blumenau. Como mãe de três filhos, eu não consigo mensurar a dor dessas famílias diante de tanta crueldade. é urgente que as autoridades policiais apurem se há mais envolvidos no crime e se o ataque foi organizado online. Não concordo como falou o deputado que me antecedeu que a solução seja a gente colocar policiais dentro das escolas. Eu acho que o problema é muito complexo, a gente precisa pensar na sociedade como um todo, se a violência pula o muro das escolas, a violência está vindo de fora, então a gente precisa de políticas públicas que amenizem esse ódio que está acontecendo na sociedade. Acompanhar muito bem as redes sociais, acompanhar, fazer políticas públicas de acompanhamento de crianças e jovens nas redes sociais. E falando em redes sociais, a gente tem estudantes do Instituto de Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro estão sendo ameaçados de massacre e estupro por perfis fakes. Então a reitoria da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro acionou já a Polícia Federal e a Polícia Civil em meio às ameaças para abrir investigação e punir os responsáveis por esses crimes. E os reincidentes casos de violência nas escolas são sinais graves, como eu falei, que o discurso de ódio e o extremismo têm consequências muito negativas para a sociedade. E por isso eu protocolei um projeto de lei que cria comissões de mediações de conflito nas escolas para que a gente possa prevenir tal tipo de situação que depois de ocorrida não tem remédio como as que vimos hoje, infelizmente. A gente precisa fazer um debate muito sério sobre a violência nas escolas, pois não basta apenas instalar detector de metais nas entradas ou incluir policiais no ambiente escolar. isso não vai resolver como não resolveu vários problemas de violência não só no Brasil como no mundo. É preciso atacar o problema da violência que surge nas escolas, é preciso atacar a origem desse problema. E logo quando surge o conflito e para isso é preciso que educadores e educadoras educandos e educandas estejam habilitados a mediar esses conflitos e resolver as mais diversas situações pelo diálogo, muito antes de expodir qualquer ato violento. Obrigada, Presidenta. Para discutir, tinha alguém que foi o autor do projeto e a deputada Índia. Para discutir. Boa tarde, minha Presidenta, Tia Ju, minha amiga, que faz parte da... é vice-presidente da Comissão da Criança e Adolescente. e esse é um projeto simples, aonde o projeto número 204 de 2003 cria o programa Coluna Reta. Esse programa constitui de, primeiramente, se fazer palestra nas escolas, aonde explica a questão da escoliose. Nós queremos prevenir o diagnóstico da escoliose, que seja o mais rápido possível. Depois da palestra, é encaminhado para um local adequado para um médico ortopedista fazer a consulta com autorização dos pais, que dura um minuto essa consulta. E dali, o médico ortopedista consegue diagnosticar se a criança ou o adolescente tem algum tipo de escoliose. E ali ele pede para se fazer o raio-x. Depois que vem o resultado do raio-x, consegue-se definir como vai ser o tratamento. se é por fisioterapia, se é por colete ou, em último caso, até cirurgia. Uma cirurgia, presidenta, que no Instituto Ito demora mais de cinco anos uma fila de espera. Quando se consegue operar, a criança já está adulto e já está numa situação muito grave. A escoliose deixa a criança, adolescente, e a família numa situação muito difícil. Então, esse projeto que nós estamos trazendo para cá, para o Estado do Rio de Janeiro, já é feito na cidade de Volta Redonda e tem um resultado muito positivo. Já superou mais de 20 pessoas, crianças e adolescentes com escoliose. Eu levei esse projeto ao doutor Luizinho, secretário do Estado de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. ele confirmou que aprovado aqui nessa casa, ele vai conseguir colocar em prática. Então, eu queria agradecer a todos que tiraram as emendas, agradecer meu líder, deputado Luiz Paulo, por ter nos ajudado e, com certeza, nós vamos melhorar a qualidade de vida da criança e do adolescente do Estado do Rio de Janeiro. muito obrigado. Deputada Índia Hermelão. Boa tarde, presidente. Não vou me alongar muito, mas queria só dar mais poder às palavras do nosso amigo deputado Alan Lopes, que até hoje eu não entendo, porque determinadas pessoas têm o prazer de defender marginal, de defender vagabundo. Um cara que invade um colégio e mata crianças, ele não merece nem 10% de algum carinho de ressocialização. um cara desse, ele tem que morrer na prisão. A partir do momento que qualquer pai, qualquer mãe aqui tem que reconhecer seu filho no colégio, a machadada que foi morto, eu quero ver, vir aqui e falar não, vamos tomar conta para ver o que está acontecendo. Agora, a gente tem que tomar cuidado com o marginal, que é vítima da sociedade, mas não podemos proteger nossas crianças com câmera, detector de metal e com policial. Então, minha gente, vocês têm sim gente aqui que quer defender as crianças, as mulheres, os professores e contra todo o marginal que invade e faz isso. Reitero aqui, existem sim pessoas que são vítimas da sociedade, mas não é marginal, e sim as crianças que foram mortas e amachadadas. E os pais? Obrigada. Não havendo mais o que queira discutir, encerrada a discussão, a presidência chama os trabalhos à ordem, porque foi trazido o projeto em regime de urgência, agora foi construído o substitutivo, em votação o substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai autógrafo. Anuncio, em tramitação ordinária e segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei número 4.324A, de 2021, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei número 4.705, de 9 de janeiro de 2006, para dispor sobre direito à presença de um intérprete da língua brasileira de sinais libras, para acompanhar a consulta de pré-natal e o trabalho de parto das gestantes com deficiência auditiva. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Anuncio. gostaria de solicitar aqui ao plenário se eu puder inverter a pauta nesse projeto, porque ainda está sendo discutida ali uma única emenda que foi colocada para chegar a um acordo para que o projeto consiga tramitar se o parlamento conceder, concedido, autorizado. Anuncio. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 25.423, de autoria da deputada Marta Rocha, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do Rio de Janeiro o dia estadual de conscientização e combate à violência contra as mulheres nos transportes públicos e remunerados, privados, individuais e passageiros. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Pela ordem, presidenta. Concedida. Uma informação rapidinho. Ontem, eu estive presente na cerimônia de aniversário de 20 anos do Parque Tecnológico da UFRJ. É uma área de 350 mil metros quadrados na cidade universitária. Foi inaugurado em 2003 esse parque que é um ambiente que potencializa a inovação que há duas décadas gera conexões entre conhecimento da academia e as empresas. E hoje, há 30 empresas vinculadas e isso representa um dos maiores ecossistemas de inovação do país. Nesse ano, esse número ainda vai aumentar. E foi anunciada a instalação de uma incubadora de empresas social, a chegada de um polo de inovação do agronegócio no estado do Rio de Janeiro, um centro de excelência em fertilizantes e nutrição de plantas da Embrapa Solos, uma planta piloto para o desenvolvimento de produtos biotecnológicos, laboratório em parceria com a Shell e um centro de inovação tecnológica em saúde em parceria com a Fiocruz. Então, como presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia, eu ressalto a relevância da parceria da LERJ com as universidades e centros de excelência para a gente buscar solução sustentável, sustentáveis para o nosso estado. Obrigada, presidente. Obrigada. Deputada Marta Rocha, autora da proposta, Presidente, em primeiro lugar, acho que é importante nós deixarmos aqui o nosso pesar sobre o episódio que aconteceu na cidade de Blumenau, acontecendo ou não no estado do Rio de Janeiro, foi um fato grave. O que nós temos percebido é a reprodução desses fatos. Para quem teve a oportunidade de ler a matéria, vai se lembrar, vai verificar que a entrada na escola se deu sob a perspectiva de que era uma pessoa que trazia doces da Páscoa para as crianças, saudar aqui a figura de uma professora que conseguiu pegar todos os bebês, se trancar numa sala, se trancar no banheiro e assim evitar a morte dos bebês e me lembrou muito quando eu era chefe de polícia a questão que aconteceu na escola de Realengo, em que nós tivemos ali a morte de mais de uma dezena de jovens praticada por um ex-aluno daquela escola. Então, sem dúvida nenhuma, é algo para que a gente externe o nosso pesar e a nossa tristeza. Eu pedi para fazer rapidamente a declaração de voto exatamente no calendário oficial do Rio de Janeiro e aí lembrando a importância do dia 25 de novembro para que nós possamos criar o dia estadual de conscientização e combate à violência contra as mulheres, seja nos transportes públicos ou remunerados privados. Na manhã de hoje, eu tive a oportunidade de estar no debate na Universidade do Estado do Rio de Janeiro para falar sobre a sede de violência sexual nas universidades e eu lembrava na minha fala como se deu a criação da lei da importunação sexual. Foi exatamente isso. No Estado de São Paulo, uma jovem foi surpreendida por uma conduta de um homem que se masturbou, foi autuado pelo crime de estupro, mas quando chegou à audiência se verificou que o tipo penal não era adequado porque não houve violência ou grave ameaça e aí surge a importunação sexual. Essa semana mesmo, pelas redes sociais, nós vimos uma jovem que se revoltou porque estava sendo fotografada por um passageiro de transporte público. Então, na verdade, o que a gente quer com isso é o respeito e a prevenção aos crimes sexuais que aconteçam no transporte público ou privado, lembrando sempre, que compulsando os autos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quando apresenta o relatório de violência contra meninas e mulheres relativo ao primeiro semestre de 2022, nós vamos ver que aumentou em 12,5% o número de registros de estupro vulnerável, totalizando o quantitativo de 29.285 vítimas. Isso quer dizer que a cada nove minutos uma mulher é vítima de violência sexual no Brasil. Então, dentro desse contexto, é também uma homenagem ao dia de ativismo, aos 16 dias de ativismo contra, pelo fim da violência contra a mulher, lembrando sempre para a figura que precisa ser reverenciada das irmãs Pátria Minerva e Maria Tereza, assassinadas em 1960 na República Dominicana e não satisfeito pela questão do direito à morte em plena ditadura, também foram vítimas de um estupro e estavam, na verdade, lutando contra o regime ditatorial existente naquele país. Muito obrigada. para declarar, presidente. Para a declaração, deputada Renata, só pediria que as declarações fossem breves para a gente seguir a pauta. Perfeito, senhora presidenta. Super importante a aprovação do projeto de lei da deputada Marta Rocha, que incluiu no calendário oficial do Rio de Janeiro o Dia Estadual de Conscientização e Combate à Violência contra as Mulheres nos Transportes Públicos e Remunerados Privados e Individuais. O que isso significa senhora presidenta? Que quando nós aqui estabelecemos e incluímos uma data no calendário, isso não é qualquer coisa, não é irrelevante. Pelo contrário, acionam uma série de dispositivos das unidades, seja de saúde, seja de educação, para que esse seja um tema debatido. E, nesse sentido, de olhar para a vulnerabilização das nossas mulheres, em especial no transporte público, é fundamental. A gente viu nesses dias, por exemplo, os vagões femininos lotados, porque a falta de transporte público e de garantia de uma qualidade no transporte público fez com que os homens invadissem a área reservada já para mulheres porque não tinha outro lugar. então, quando a gente fala de políticas para proteção e combate à violência contra a mulher, a gente vai ter que começar com o próprio Estado se comprometendo. Se hoje temos vagões femininos, por que eles não são respeitados? Por que não há fiscalização concreta com relação a essas mulheres que todos os dias precisam pegar os transportes públicos e são vilipendiadas no seu direito? Então, a gente precisa abrir uma série de debates porque é óbvio que a vulnerabilização do transporte no geral no âmbito do Estado do Rio de Janeiro impede que as pessoas peguem os ônibus, os trens sem essa superlotação absurda. Então, se hoje a gente lutou dentro das casas de legislativa pelo vagão feminino, sequer o vagão feminino pode ser utilizado pelas mulheres porque os homens estão invadindo o vagão feminino por falta de uma política pública de transporte que garanta a efetividade e a qualidade do transporte no Rio de Janeiro. Entende o tamanho do problema e do abismo que a gente precisa enfrentar diante das políticas do Estado que se elas não funcionam imagine funcionar para o bem das nossas mulheres. Então, eu não tenho dúvida que o transporte de aplicativo é preciso assegurar o direito dessa mulher de ir e vir também com segurança e aí eu vou lembrar que também uma situação deputada Marta Rocha que passou uma mulher em situação de violência o companheiro dela correu atrás dela ela pegou um transporte de aplicativo e ele desferiu golpes contra esse trabalhador do transporte de aplicativos ou seja temos várias situações de vulnerabilidade precisamos olhar com cuidado mas é evidente que se a gente não tem uma política estrutural funcionando como a política de transporte por exemplo dificilmente a gente vai respaldar e resguardar o direito das nossas mulheres seja no vagão específico para as mulheres seja nos transportes alternativos e de aplicativos então parabenizar mais uma vez a deputada Marta Rocha e dizer que política para as mulheres precisam ser estruturais e estruturantes senão não fugiremos da lógica de violência contra as mulheres muito obrigada senhora presidenta obrigada antes de anunciar o próximo projeto saudar os alunos da escola PH que estão aí nos visitando pode fazer barulho sejam muito bem vindos vocês são sempre muito bem vindos estudantes alunos da nossa rede privada mas são alunos são também cidadãos que tem que participar sim aqui é sempre muito bom ver vocês aí ocupando as galerias se for brevemente muito breve eu vou autorizar só saudar os estudantes de Botafogo de Ipanema que estão aqui conosco tive a oportunidade de recebê-los por uns minutos aqui um pouco antes do plenário mostrar para eles a pauta e dizer que hoje felizmente até aqui os debates estão todos muito qualificados estamos aprovando aqui os projetos e espero que vá assim até o final em homenagem aqui a presença de vocês vai sim sejam muito bem-vindos é sempre bom ver essas galerias cheias anuncio em votação e primeira discussão projeto de lei número 3593 de 2017 de autoria do deputado Marcos Mille que dispõe sob obrigatoriedade do registro do grupo sanguíneo de fator RH nos uniformes de todos os alunos matriculados nas escolas das redes públicas estaduais e privadas do estado do Rio de Janeiro e das outras providências parecer das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade e educação favorável com emendas de saúde favorável de orçamento de fiscalização financeira e controle favorável novos pareceres às emendas de plenário das comissões de constituição e justiça favorável educação favorável saúde favorável de orçamento de fiscalização financeira e controle favorável à emenda número 2 e contrária à emenda número 1 relator e deputado Rodrigo Bacelar Renan Ferreirinha Lucinha Luiz Paulo Rosemberg Reis Rosane Félix Pedro Ricardo e Luiz Paulo em discussão não havendo o que em votação a presidência chama os trabalhos à ordem em votação às emendas da comissão de constituição e justiça senhores que aprovam da educação melhor dizendo os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim o parecer da comissão de constituição e justiça às emendas de plenário os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão senhora presidente declaração de voto declaração a deputada Renata tinha pedido antes mas eu acho que ela concede sim por favor por gentileza deputado eu estou assinalando meu voto favorável mas eu sou contrário as duas emendas da CCJ e contrário a emenda 1 do plenário e favorável a emenda 2 de plenário então estou só assinalando minha posição em relação são as emendas que é divergente daquelas que parecer que foi votada e aprovada obrigado senhora presidente Renata só Renata só logo em seguida o autor do projeto não não é o autor desculpa o Marco comigo sacudiu a cabecinha assim deputado doutor é serginho mas deputada Renata senhora presidenta só para ressaltar a importância do projeto do deputado Marcos Miller o grupo sanguíneo o fator RH é fundamental ainda mais diante de muitas emergências que podem ocorrer dentro das escolas as escolas sempre foram um templo sagrado hoje em dia senhora presidente não há mais respeito com relação às escolas a gente está vivendo um turbilhão de enfrentamentos com relação à violência dentro da escola e como isso reverbera e coloca a vida toda a comunidade escolar seja dos alunos seja dos professores e dos outros trabalhadores que estão ali para fazer com que a escola funcione estão colocados numa tamanha vulnerabilidade diante do aumento da violência nesses espaços então eu não poderia deixar de fazer essa fala aqui já me solidarizando com os familiares das crianças mortas na creche em Blumenau eu disse aqui na última semana que quando uma criança morre dentro da escola significa que nós falhamos enquanto sociedade que nós falhamos enquanto sujeitos que entendem a escola como esse templo sagrado de acesso à educação de acesso a uma visão crítica sobre a sociedade então quero aqui deixar a minha solidariedade a essas famílias e eu não tenho dúvida senhora presidenta nesse momento é o momento da gente se encarar e ver o quanto que a política do ódio o quanto que a política do medo e do extermínio do outro tem se colocado dentro das escolas seja com pessoas que são de fora da escola e retornam a esse lugar eu lembrei aqui essa semana também mês de abril se a gente lembrar dia 7 de abril também temos o massacre que ocorreu na escola de Realengo onde a gente perdeu crianças a maioria meninas então nesse sentido é fundamental que a gente possa ter ações de prevenção de prevenção ao bullying que é um debate importante e aqui apresentamos nessa casa junto com o deputado Júlio Lopes um projeto de lei inclusive para reconhecer a conscientização sobre o processo de bullying nas escolas mas não só isso também trazer um aspecto que é tão fundamental que é assegurar a segurança daqueles que estão na escola então esse debate tem que ser feito junto com a escola tem que ser feito com a sociedade porque senhora presidenta ninguém aqui tem soluções mágicas para resolver o problema da violência que é instaurada na nossa sociedade mas alguns parâmetros mínimos a gente precisa ter que é o respeito à dignidade humana então nesse sentido só ressaltar a importância do deputado Marcos Mille com esse projeto e garantir é que eu estava aqui sentado só falou que apresentou um projeto com o deputado Júlio Lopes ah desculpa Júlio Rocha desculpa obrigada pela correção apresentei um projeto com o deputado Júlio Rocha eita que ato falho Júlio Rocha justamente para a conscientização do bullying nas escolas e aí senhora presidenta para terminar e concluir a minha fala lamentar também a ação de hoje no complexo da Maré com relação a política de segurança do estado do Rio de Janeiro nós vimos dentro da escola de um CIEP um CIEP e a gente precisa lembrar CIEP feita por Brizola feito por Darcy Ribeiro para superar as desigualdades em especial as desigualdades educacionais eu fui aluna de CIEP na favela da Maré senhora presidente e eu fico muito espantada quando esse lugar é lugar também de operações policiais eu não tenho dúvida que o trabalho deve ser feito mas como diz a DPF 635 que garantiu parâmetros mínimos para que as operações não ocorressem perto das escolas e é por isso que aquela escola não tinha pessoas lá da comunidade escolar e a gente entendeu senhora presidenta e eu estou concluindo porque aqui eu não atrapalhei a fala de ninguém em momento nenhum mas eu quero dizer senhora presidenta escola é um templo sagrado e como é sagrado deputada Renata para concluir por gentileza para concluir estou apresentando um projeto de lei para essas casas para nossa casa aqui legislativa votar para que os projetos para que operações policiais não ocorram perto de escolas e nem de unidades de saúde a gente teve agora seis anos do assassinato da Maria Eduarda dentro de uma escola dentro de um CIEP enquanto Maria Eduarda fazia educação física na favela de Acari então a gente não pode achar natural que a política de segurança seja a invasão da escola se tiver que prender que prenda quem tiver errado com a lei mas a escola tem que ser um templo sagrado e ali o Estado tem que assegurar o direito à segurança muito obrigada eu pediria aos deputados então vou deixar enquanto presidente aqui só autorizar a fala ao final da pauta porque e pedir para que se atentem e fiquem presos ao tema para que não a gente não adentre outros temas e se alongue a sessão com temas que não tem a ver com o que está sendo votado eu só pediria essa essa ajuda dos nobres e das nobras parlamentares porque o projeto em pauta é um projeto que fala sobre obrigatoriedade do registro sanguíneo então eu gostaria que se atentasse ao assunto que está pautado no momento porque pela ordem eu vou pedir a vossas excelências que só faça ao final deputado Sérgio Fernandes já havia pedido concedido deputado Sérgio presidente deputado Chajú minha declaração de voto ela é muito objetiva no intuito de que o projeto de lei ele é muito meritório ao tornar obrigatório a inserção do tipo sanguíneo nos uniformes mas eu queria aqui destacar a importância e também a obrigatoriedade de que o estado do Rio de Janeiro forneça o uniforme para a rede pública hoje o último uniforme entregue na rede pública do estado do Rio de Janeiro ele é de 2019 e a gente sabe a importância do uniforme não só para a identificação e para a segurança dos nossos alunos como também quando não se tem o uniforme entregue para os nossos alunos as famílias acabam gastando seu recurso para poder ou comprar uniformes antigos ou para poder comprar a roupa adequada para os nossos alunos irem para a escola então já há um projeto de lei tramitando nessa casa em que torna obrigatório que o estado do Rio de Janeiro forneça o uniforme a gente torna obrigatório para que se coloque o tipo sanguíneo mas a gente precisa cobrar do estado do Rio de Janeiro também que ele forneça esse uniforme assim como a rede pública municipal o faz todos os anos muito obrigado eu vou te contar depois a experiência do Rodrigo Amorim declaração de voto logo em seguida deputado Jorge Felipe Neto presidente minha declaração de voto sobre a pauta meritória iniciativa do deputado Marcos Miller de fato essa questão aproveitando a presença de alunos de escolas particulares mas abrilhantando aqui as galerias da assembleia é absolutamente meritório mas o tema a escola é pertinente com o momento a semana que a gente está vivendo eu sei que é uma pauta de vossa excelência a vossa excelência talvez seja deputada nessa casa agora com as fileiras aqui com o deputado Fred com o deputado Tony de Paula Pai mas vossa excelência foi uma das precursoras na defesa da inclusão dos autistas das pessoas com deficiência então fico muito à vontade para utilizar esse momento que estamos falando de escola porque eu ao longo dessa semana tenho feito referências a Secretaria Municipal de Educação por exemplo que o nosso ex-colega aqui atual Secretário Municipal de Educação Renan Ferreirinha foi se manifestar sobre episódios de violência nas escolas passou durante a semana na extrema imprensa no RJTV falando de alguns temas mas justamente na questão da inclusão dos alunos autistas há um problema crônico no Rio de Janeiro que é a questão da ausência de mediadores então é muita hipocrisia utilizar um espaço de televisão para ganhar curtidas para ganhar notoriedade falando de um episódio de violência que poderia ter acontecido no Rio de Janeiro na Noruega ou em qualquer outro canto do mundo como aconteceu hoje em Florianópolis mais um episódio triste que aconteceu mas se esquivar de tratar de um tema importante que é que em sala de aula se tenha mediadores a prefeitura do Rio da mesma forma que está sendo negligente com a ordem pública está sendo negligente com a educação e sobretudo com a inclusão das pessoas que tanto precisam e eu também não posso me furtar quando a gente está discutindo um tema dessa relevância como a matéria aprovada escutar que representantes da bancada da droga aqui na Assembleia Legislativa tenham um desplante senhora presidente hoje tendo acontecido um episódio de violência no sul do Brasil tem um desplante dizer que da mesma forma que não querem aliás a ação que impede as operações em favelas é deles eles não querem operação policial em locais onde tem escola o Rio de Janeiro todo tem escola seja da rede pública ou privada dizer e limitar a atuação policial como já fizeram nas favelas agora impedindo que no entorno da escola tenha polícia é típico daqueles que tem ojeriza que tem fobia a polícia afinal é o partido deles que se deixa fotografar ao lado dos piores traficantes de droga então a gente não pode deixar passar em branco um comentário absurdo como que eu ouvi aqui dizendo que não se quer polícia ao lado da de região que tem a escola quando na verdade a gente defende polícia dentro da escola em primeiro lugar para defender e garantir que episódios como que aconteceram no sul do país como aconteceu aqui no Rio de Janeiro como aconteceu em São Paulo não voltem a acontecer e mais do que isso senhora presidente impedir que determinadas unidades de ensino se transformem numa cracolândia assim como eles assistiram e aplaudem o que aconteceu com a UERJ que tem uma cracolândia instalada em um dos seus andares com os estudantes lobotomizados consumindo droga dentro de sala de aula muito obrigado presidente deputado Jorge Felipe Neto senhora presidente me somar as falas dos deputados anteriores mas no outro sentido quando a gente fala dos recursos do orçamento eles são finitos deputado Serginho que falou da questão dos uniformes desde 2019 o Seduc está tentando licitar isso há um ano e meio a toda hora tem algum empecilho alguma alteração e eu entendo o mérito do projeto gosto do deputado Marcos Miller é meu amigo meu irmão mas acho que o tipo de projeto como esse é uma invasão do domínio econômico encarece para os pais ficar em escola manda os pais comprarem os uniformes e pode ser resolvido de uma maneira muito mais branda na minha época de escola de faculdade enfim tipo sanguíneo fator RH vinha na carteirinha que é absolutamente suficiente para resolver o problema ao qual se dirige o presente projeto tenho receio de que esse projeto vá atrasar as entregas das escolas estaduais uniforme conjunto de uniformização e também encareça na parte privada aos pais responsáveis dos alunos e mais do que isso se desvirtuou a discussão desse parlamento aqui com relação ao mérito do projeto para falar da segurança nas escolas que tem que ser deputado Rodrigo Amorim foi muito feliz na sua fala de dizer que as escolas hoje em especial aquelas dentro de comunidades dominadas por facções criminosas são terra de ninguém terra de ninguém deputado Tia Ju e que a gente precisa de inspetor para evitar esse problema da violência nas escolas precisa de atenção psicossocial mais pedagogo mais psicólogo a gente fez um PL com relação a isso que eu também vou pedir regime de urgência para que a gente escuta já que o tema está em voga e mais do que isso minha presidente querida dizer a vossa excelência que quando a gente trata de violência na escola a gente tem que entender em que contexto essa escola está inserida se ela está dentro de uma comunidade XYZ e a polícia não pode entrar na comunidade XYZ que segurança a gente está dando deputado Léo Vieira para esse profissional de educação dar aula não ser desrespeitado aviltado humilhado pelo filho do traficante pelo maldoso da sala de aula é isso que a gente tem que se debruçar por mais que tenha mérito esse projeto vou emendar essa segunda discussão é minha posição convidar para que a gente faça esse debate a respeito dos psicólogos para evitar que esse tipo de problema se torne mais um problema endêmico no estado do Rio de Janeiro e para concluir não está aqui mas com certeza está nos assistindo ou vai assistir depois parabenizar o nosso querido presidente Rodrigo Bacelar pela data de hoje pela passagem do seu aniversário lhe desejando muita saúde paz sucesso temperança sabedoria na condução dos nossos trabalhos Deus abençoe nosso presidente um abraço bem lembrado parabéns ao nosso presidente Rodrigo Bacelar aproveitando a carona a presidência tem que falar o mínimo mas agradecer a ele pela pela oportunidade de colocar a bancada feminina presidindo as sessões do mês passado parabéns presidente vida longa que Deus o abençoe deputado Felipe Pobel presidente queria aqui ressaltar parabenizar o deputado Marco Mires por esse projeto de grande relevância visto o que vem acontecendo esse surto nas escolas de ataque dentro das escolas hoje nós tivemos um exemplo emblema triste triste e que ao final da minha fala eu quero pedir um minuto de silêncio pela morte dessas crianças mas fica ali um grande exemplo que nós precisamos sim de policiais nas escolas eu me lembro que tínhamos um convênio do proex com a Seduc nas escolas precisamos voltar com isso existe a patrulha Maria da Penha porque não tem a patrulha nas escolas a presença da polícia passa uma sensação de segurança nós precisamos sim porque está virando modinha no nosso país visto que esse vagabundo que praticou isso hoje em Blumenau já havia sido preso como menor por ter esfaqueado o padrasto depois quando adulto foi preso por lesão corporal e posse de drogas fica aqui um atento para tentar a população sobre aqueles parlamentares que defendem o uso de drogas você imagina imagina os surtos dessas pessoas entorpecidas que podem cometer perante a sociedade então fica aqui um apelo ao secretário-chefe da polícia militar ao nosso governador que eu tenho certeza que está muito sensível a essa situação porque no Brasil está virando modinha esses ataques nas escolas que tenhamos policiamento sim porque nós vamos estar evitando o tráfico na porta das escolas a inserção desses vagabundos aliciando os menores nas escolas deputado Fred a presença da polícia é segurança quando roubam um carro a primeira coisa que faz é o que? um nove zero então nós precisamos sim ter segurança porque o que aconteceu hoje vai acabar virando modinha vai acabar virando normatizando isso em nosso país agora mesmo à tarde mais um louco que precisava ser morto ou abatido tacou fogo num ônibus cheio de crianças e com adultos agora é isso nós estamos vivendo o que? terra sem lei e fica uma pergunta no ar presidente Chiaju imagine se as drogas fossem liberadas imagine se as drogas fossem liberadas presidente um minuto de silêncio por favor a presidência vai acatar o pedido de vossa excelência é mais do que é importante e justo vamos começar a marcar que pediria que ficasse atento o pessoal aí o painel apesar de que o Marquinho vai marcar aqui para a gente marcar e prestar essa homenagem já como marco do não tá aqui ó tá aqui ó tchau É lamentável a gente estar assistindo fatos como esse. Deputado Felipe Fouabel, não vai virar, já está virando. Já tem uma linha de investigação, para quem está acompanhando as matérias, de que esses atos estão sendo orquestrados via internet. Então, pedimos aí às autoridades nacionais que a coisa está tomando uma proporção e o ato cruel contra essas crianças, contra professores, é inadmissível. Deputado Flávio Serafim, eu fico até chocada que me dá nó na garganta, porque eu tenho um filho e a gente já imagina, se coloca no lugar do outro, dá um nó na garganta, podiam ser nossos filhos. Deputado Flávio Serafim. Deputada Tia Ju, em primeiro lugar, parabenizar mais uma vez V. Exª, por estar presidindo de forma tão brilhante aqui a nossa sessão. Quero declarar meu voto favorável ao projeto de lei 3593-2017, deputado Marcos Miller. Essa questão da identificação do fator RH é uma questão que já é debatida há algum tempo. Coloca no documento, não coloca no documento, porque muitas vezes as pessoas vivem situações de emergência, precisam de socorro médico, precisam de transfusão sanguínea, e têm uma dificuldade para fazer essa identificação. Eu não sei se está num uniforme escolar, é o melhor, mas é uma forma de identificar, acho que vem para tentar ajudar, e nesse sentido que eu parabenizo o deputado Marcos Miller, sem, entretanto, deixar também de fazer aqui a ressalva que fez o deputado Sérgio. Aqui no estado do Rio de Janeiro, as nossas crianças estão sem uniforme. Três anos, um ano e meio para fazer uma licitação, o que é que está acontecendo com esse estado? Um ano e meio para fazer uma licitação de uniforme? Não é possível que o estado não consiga fazer uma licitação dessa importância? Muitas vezes a criança deixa de frequentar a escola porque não tem o uniforme adequado? Esse é um debate importante. E mais, o deputado Rodrigo Amorim trouxe aqui um tema também que é muito relevante, que é o debate dos profissionais de apoio especializado para as crianças com deficiência, com autismo, com as diferentes necessidades de ensino-aprendizagem. Hoje, na rede municipal do Rio de Janeiro, é insuficiente. Na rede municipal de Niterói, que o acompanham de perto, é insuficiente. Estamos batendo, estão sendo obrigados a contratar. Estamos conseguindo avançar na contratação, mas com muita luta. E no estado do Rio de Janeiro, a gente está vivendo um caos. No estado do Rio de Janeiro, simplesmente, deputada Tia Ju, não existe sequer o cargo do professor especializado a dar o apoio a esses estudantes. E quando existe, como é no caso da Faietec, não tem o profissional. Semana passada eu estava visitando uma unidade da Faietec, Tia Ju. Que situação triste que eu vi. Um aluno com autismo, em sala de aula, acompanhado pelo pai. Era um caso de um autismo de um grau alto. Então, o aluno tinha muitos comportamentos inusuais. Não é a competência do pai, está no ambiente escolar, administrando isso. Mas como o governo do estado não fez a contratação, aquele pai estava lá, um senhor, administrando aquela situação. Isso é inaceitável. A gente não pode deixar que as nossas escolas continuem sofrendo isso, porque, na prática, nós estamos negando o direito à educação para essas crianças que precisam do suporte especializado. Eu tenho um projeto de lei aqui, junto com o deputado Valdeck, criando os cargos de professor especializado, de profissional de apoio nas escolas. Eu quero pedir que venha a pauta para a gente conseguir enfrentar esse problema. E, por fim, deputado Tia Ju, eu acabei de vir de uma reunião com o Ministério Público para tratar do problema das faltas de profissionais nas escolas. Ano passado foi um ano eleitoral. O governo lançou um projeto, contratou 1.500 assistentes sociais e mais de 10 mil mães. Esse ano, ano pós-eleição, o governo interrompeu o projeto. As assistentes sociais estão fazendo maior falta na escola. Ficou provado a importância delas. Num ano pós-pandemia, com as escolas tensas, com as crianças com a saúde mental abalada, as assistentes sociais foram fundamentais, fizeram encaminhamento para a rede de saúde, acolheram, encaminharam as crianças com questões de vulnerabilidade social. O governo demora a fazer alguma coisa que dá certo. Quando faz, interrompe. Esse ano era para aprimorar o projeto e incluir os psicólogos escolares. Que diferença que faria agora, nessa situação onde a gente está vendo os episódios de violência nas escolas crescerem, termos o assistente social e o psicólogo escolar. É urgente que o governo acelere. É uma lei federal que já está em vigor. Tem uma lei estadual que já está em vigor que prevê esses profissionais na rede. Vamos inseri-los. Eu tenho acompanhado de perto essa situação da violência nas escolas. Vou concluir. Eu já falei disso aqui na semana passada. Eu visitei as escolas onde houve apreensão de adolescentes. Conversei com os profissionais. Sabe uma característica, deputada Tia Ju, que a gente viu em todas as escolas? Antes da polícia agir, os profissionais de educação já tinham visto sinais que eles não souberam interpretar como risco daqueles. Felizmente, a Polícia Federal e a Interpol conseguiram ver na Dark Web que os adolescentes estavam tramando isso. Mas os sinais tinham aparecido na escola. Numa das escolas, uma criança que estava com dificuldade de comportamento foi levada na orientação educacional, pediram para ela fazer um desenho, não sei o quê, ela desenhou crianças sendo mortas dentro da escola. O sinal estava dado. Mas como que uma direção de escola, que é porteiro, que é inspetor, que é secretária, vai conseguir dar o tratamento para esse sinal? Não precisa de política séria. Hoje eu me reuni com o Ministério Público para cobrar, tem um concurso valendo, com 800 inspetores a serem convocados. Por que a Seduc não convoca? Para deixar claro, inspetor não é polícia. Não é para fazer papel de polícia. É para fazer papel de inspetor. Para deixar o diretor fazer papel de diretor. Para perceberem o que está acontecendo na escola e, quando for o caso, pedirem o apoio da polícia, da assistência social, da saúde mental, de quem quer que seja. Para isso, tem que recompor o quadro dos profissionais. E, por fim mesmo, Tia João, a Sra. Excelência sabe que eu milito na área antimanicomial e não vou falar por implicância, não. Mas a gente tem que parar de igualar comportamentos criminosos a comportamento com pessoas loucas. Quem pratica crime, pratica crime. Quem é louco, é louco. São coisas diferentes. Ah, o presidente da República riu das pessoas que estão morrendo por Covid. Ele é louco. Não, ele não é louco. Ele é insensível. Ele é cruel. O deputado falou, ah, tem que matar aquele louco que quis incendiar um ônibus. Não é um louco. É um incendiário, é um criminoso. Mas não é um louco. A conclusão da fala dele foi a seguinte. Tem que matar aquele louco que quis fazer aquilo. Não tem que matar quem é louco. Quem é louco tem que ser tratado. Quem pratica crimes tem que ser preso. Quem vai matar outras pessoas tem que ser contido. Se a gente acaba associando a loucura a atos de crueldade, a gente acaba analisando um olhar violento sobre as pessoas com problemas de saúde mental. Então, quem pratica crimes está se tornando um criminoso. Quem tem problemas de saúde mental, quem vive na loucura, é louco. Agora, não vamos confundir essas duas coisas, senão acaba banalizando a violência, acaba banalizando um olhar estigmatizante contra as pessoas que têm problemas de saúde mental. Obrigada, deputado. Deputado Léo Vieira. A gente tem que admitir certas coisas. Eu, por exemplo, tenho um irmão que tem problemas mentais e que já foi espancado porque não souberam distinguir. Ele é doente mental. Então, eu acredito que o deputado não teve a intenção, mas, V. Exª, especialista, cabe a fala para nos orientar realmente que a gente não pode comparar. Marginal é marginal. O louco foi afetado por uma doença mental e precisa ser cuidado. Deputado Léo Vieira. Senhora Presidenta, Baiana, Tia Ju, boa tarde, boa tarde a todos os colegas. Primeiro, eu quero registrar aqui o projeto de autoria do meu amigo e deputado Marcos Miller e parabenizá-lo pela ideia do projeto. É magnífica e é importante para a vida dos nossos alunos que pode ocasionar de uma hora para outra a gente não estar livre de um acidente. E é importantíssima essa informação no ato para que as equipes de socorro possam lhe prestar o atendimento adequado. Quero também, presidente, parabenizar o nosso presidente Rodrigo Bacelar que completa mais um ano de vida hoje e comemorar a vida é uma dádiva de Deus ainda mais depois de um momento pandêmico onde, infelizmente, devastou várias famílias e desapareceram milhares de pessoas do nosso planeta e também aqui do estado do Rio de Janeiro não é diferente. Medido isso, a gente precisa cuidar de algumas categorias que, principalmente no momento pandêmico, foram fundamentais e essenciais para nossas vidas. Nós que precisamos em um determinado período ficar preso dentro de casa e quem estava e quem estava, presidente, no fronte atendendo, ajudando e socorrendo a sociedade eram a categoria de branco, técnico de enfermagem, enfermeiros, doutores, médicos, para poder atender a população ali desesperada com algo novo que vinha acontecendo. E uma outra categoria, senhora presidenta, que a gente precisa cuidar e olhar com muito carinho foram aquelas pessoas que arriscaram suas vidas e vêm arriscando suas vidas nos dias de hoje que são os mototaxistas. Essas pessoas que tanto transportam pessoas de um lado para o outro, mas também que no momento pandêmico, quando nós ficamos em casa, foram essas pessoas que trouxeram remédio para a nossa casa, que trouxeram lanche, que trouxeram uma compra, uma comida, que nos socorreu nesse momento tão difícil arriscando suas próprias vidas. Medido isso, eu tenho aqui feito algumas conversas com os mototaxistas e a gente vem se deparando com algumas situações que não é legal do poder público a falta de sensibilidade como vem ocorrendo. Na minha cidade, por exemplo, começaram-se várias blitz e operações, tanto da Polícia Militar junto com a Guarda Municipal, com um discurso que era para contrair a criminalidade, mas que, na verdade, não se prende arma nenhuma, não se prende nenhum criminoso, mas prendendo motos de pessoas que estão ali trabalhando para ganhar o seu sustento. Eu conheço o governador do estado, Cláudio Castro, sei da sua sensibilidade, do seu carinho, da pessoa que ele é, humana, e eu tenho certeza, queria fazer um pedido ao governador para que ele conversasse com a sua equipe técnica, sua equipe de segurança, porque combater o crime é uma coisa e combater o trabalhador é outra, completamente diferente. E aqui o Detran colocou aqui no seu site, nessas operações que têm sido feitas, 1.501 operações, 85, 764 veículos abordados, 10.568 motos rebocadas. Aqui não está dizendo que nenhuma moto dessa aqui é roubada ou se foi apreendido nenhum revólver, nenhuma arma, ou seja, estão apreendendo motos de pessoas que estão ali defendendo o seu sustento e fazendo um trabalho essencial para as nossas vidas. Então, eu gostaria de pedir ao governador Cláudio Castro que intervisse nessa situação de sensibilidade e conversasse. Se ter equilíbrio, não é deixar de combater o crime, mas a gente não pode combater aquelas pessoas que estão trabalhando, levando o centro para a sua casa. Obrigado, presidente. Deputado Léo Vieira, se eu não me engano, tem uma lei de autoria do deputado Luiz Paulo, em vigor, que trata dessa matéria sobre os mototaxistas, sobre aqueles que prestam serviço usando sua moto para que o Detran não fizesse. A gente já teve uma discussão, depois, vossa excelência, conversa com o deputado Luiz Paulo, que tem uma legislação que é de autoria dele, se eu não me engano. Me lembro que foi uma discussão ampla exatamente sobre a apreensão dessas motos. Eu tenho certeza que o governador Cláudio Castro, com esse olhar que ele tem e a sensibilidade dele vai intervir nessa questão. Queria anunciar aqui o vereador João Márcio de Itaucara, Itatiaia, desculpa, Itatiaia. Seja muito bem-vindo. E também o procurador Daniel Sirqueira, também seja muito bem-vindo a essa casa. O deputado Marcelo Dino, a declaração de voto. Eu poderia deixar a restante das declarações ao final? Você vai em breve, presidente, pode ser. Pois não. Quero só parabenizar o nosso sempre deputado Marcos Mille por esse projeto maravilhoso. Eu sou doador de sangue, doador de órgãos, já falei que pode doar tudo. Fred, eu falei o seguinte, tira um pedacinho, faz outro Marcelo, estou pronto. Então, acho muito nobre. Nós somos policiais, temos sempre o tipo sanguíneo, o fator RH, meu sangue é negativo, O negativo, então é um sangue raro, é um sangue realmente que precisa-se muito. E eu passei por um momento muito difícil na minha vida com a minha mãe, quando minha mãe teve um problema de saúde, e para saber qual era o tipo de sangue dela, para fazer tudo rápido, aquela cirurgia, e eles tiveram um problema e erraram lá, e minha mãe teve um problema porque recebeu um sangue errado. Então, você ter realmente isso no uniforme é muito importante, nós policiais usamos. e falando aqui de escola, eu acabei de falar com o coronel aqui, Menezes, que comanda o CEPROEIS, o PROEIS e o RAIS, falando com relação, seria em breve vou falar aqui, sei que estou fugindo um pouco, mas da questão da segurança nas escolas. Os prefeitos hoje têm o PROEIS, e ele está falando que o PROEIS pode ser direcionado para que possa fazer esse tipo de policiamento. O RAIS também, cada comandante CPA, cada comandante pode fazer com que as nossas crianças possam ser protegidas, que nós estamos vendo coisas absurdas acontecendo nas escolas. E as diretoras vêm implorando para que nós possamos estar levando policiais ali para assegurar o direito dos alunos que querem estudar. São vários garotos fumando maconha, são traficantes ali nas escolas passando droga, então é de suma importância isso. Obrigado, senhora presidente. Está do Fred Pacheco. Pela ordem, presidente. Te ajudo saudar Vossa Excelência por estar presidindo esta sessão. Também quero registrar e fico feliz pela iniciativa do projeto de lei do deputado Marcos Miller, também acho de grande valia, mas eu gostaria de pedir uma vênia à Vossa Excelência para, mais uma vez, fazer um apontamento em relação a este fato trágico que aconteceu em Blumenau. E eu queria apontar uma questão que me é muito cara porque sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas, que faz um combate específico às drogas, à prevenção e ao tratamento das pessoas que vivem nessa situação maldita da drogadição. E nós temos algumas informações que esta pessoa que causou esta tragédia, ele estava entorpecido por toda esta questão da droga. Então, veja como é importante nós termos em mente a nossa capacidade real de reprimir e prevenir. Então, veja, nós vamos continuar lutando cada vez mais para fazer com que toda a frente para combater esta maldição que é a droga seja absolutamente difundida. E eu queria fazer voz também ao discurso do nosso nobre deputado Alan Lopes, logo no início, ele disse sobre a necessidade de termos uma força policial nas escolas. E aí, veja, eu também não acho ideal você ter uma força policial em volta de toda a escola. Eu não acho ideal. Claro que não. Isto não é o ideal. O ideal é a gente ter um trabalho de longo prazo educacional onde a gente consiga, de fato, ter as crianças andando em paz, os pais andando em paz, os professores podendo ir e vir. Eu não gostaria de ter ali um policial armado andando com a minha filha andando. Eu tenho uma filha de 12 anos andando por todo lugar. Só que a gente precisa ter uma visão realista das coisas. O primeiro trabalho é a prevenção. Mas agora eu tenho que ter um trabalho de curto prazo. É lógico que se eu tiver um policial, vai inibir a ação do marginal. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com dois aspectos. Começar agora o que eu preciso fazer para inibir e reprimir esta absoluta tragédia ou esta e outras tragédias que vão acontecer. se eu não tenho um processo educacional ainda ideal, se eu ainda não tenho um campo tranquilo para fazer com que o meu filho, a minha filha, os professores andem com tranquilidade, eu acho que a gente pode ter, mas não vai ser em curto prazo, eu preciso começar a pensar de fato a ter um tratamento de curto e de imediato prazo para inibir esse tipo de tragédia. deixar do jeito que está também não está bom, porque se eu não tiver uma força policial, uma segurança nas escolas, eu vou ter mais problema e é isso que está acontecendo. Se eu tivesse policial ali agora, ah, ideal, não, mas aí tem uma frase que eu gosto muito às vezes, o ótimo é inimigo do bom. Se a gente não começar a pensar, a tratar em solução prática para resolver o problema e pensar só no ideal, eu vou ficar patinando, patinando, fazendo projeto, projeto, projeto e a coisa não vai sair do lugar. São dois tipos, a gente precisa ter um caminho para o ideal, mas a gente precisa tratar e reprimir de fato, inibir, coibir imediatamente para tentar minimizar essa tragédia que aconteceu em Blumenau e vai acontecer aqui no Rio, vai acontecer em São Paulo, vai acontecer em todo o Brasil. Obrigado, presidente. Retornando com o projeto que eu tinha pedido ao plenário para dar uma pausa para a gente analisar a emenda que foi colocada, emenda muito boa. Projeto de lei número 4834-2021 de autoria deputada Tia Ju, que dispõe sobre a apresentação de certidão de antecedentes criminais pelos profissionais envolvidos no atendimento de criança, adolescente e idoso no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Tia Ju, presidenta, para discutir, eu queria primeiro parabenizar a iniciativa do projeto, dizer que nós apresentamos emendas no sentido de garantir com que esse projeto não se transformasse num óbvio se a contratação de pessoas que ainda não foram efetivamente condenadas. E acho que, por uma coincidência, o projeto vem à pauta hoje, no dia em que nós fomos tristemente surpreendidas e surpreendidos com o assassinato de quatro crianças em Blumenau por uma série de razões. Acho que é importante que nós entendamos que a perspectiva da punição que garante, inclusive, uma apuração mais célere para que nós possamos ter a solução para esse caso especificamente não inviabiliza todas as iniciativas que nós temos debatido aqui que vão no sentido de pensar como é que nós, parlamentares, mas, sobretudo, a sociedade, o conjunto da sociedade civil, se organize para que casos como esse não aconteçam. Queria dizer, Tia Ju, que o tratamento das crianças e o ambiente escolar, para mim, enquanto deputada, enquanto educadora, é um dos ambientes mais caros e é um dos ambientes que deve ser objeto de preocupação constante do poder legislativo, do poder executivo e também do poder judiciário. Agora, numa perspectiva que não seja a perspectiva do enclausuramento. E acho, que episódios lamentáveis como esse que ocorreu hoje são devidos ao esgarçamento do tecido social, à política de promoção do ódio, da cisão e da perseguição, que cria jovens que não sabem lidar com as suas frustrações e que são incentivados a usar todo tipo de arma para poder resolver questões que são de outro âmbito. e isso está diretamente ligado à produção de uma cultura de ódio, de perseguição de minorias e à dificuldade, inclusive, de lidar com o divergente. Nós, aqui, precisamos encarar esse esgarçamento do tecido social e encará-lo na política, encarar soluções que não sejam somente a punição, soluções que passem, com certeza, pelo ambiente escolar, pela construção de um programa de educação que combata a promoção de ódio e as cisões. Era isso que eu queria deixar aqui explicitado no plenário e, mais uma vez, parabenizar a nobre colega pelo projeto. Obrigada, querida. Anuncio o projeto de lei número 3917 de 21 de autoria do deputado Renato Zaca, que altera o anexo da lei estadual número 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluído no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia da prevenção à dependência química para os seres das comissões de Constituição de Justiça pela juridicidade com emenda de prevenção ao uso de drogas e dependentes químicos em geral favorável. Novos pareceres à emenda de plenário das comissões de Constituição de Justiça favorável e de prevenção ao uso de drogas e dependência química em geral favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Daniel Liberon, Márcio Pacheco e Daniel Liberon. Em votação, as emendas da Comissão de Constituição de Justiça. Os senhores que aprovam e permaneçam e permaneçam aprovados. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição de Justiça. As emendas de plenário favoráveis. Os senhores que aprovam e permaneçam e permaneçam e permaneçam aprovados. em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam e permaneçam e estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei número 1656 de 2019 de autoridade do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre instalação de equipamentos de segurança contínuos em passarelas, pontes e viadutos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade com a emenda de transporte favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça de Saúde favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça de Orçamento Finanças e Casa de Ação Financeiro e Controle Favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça com emendas. Relatores, deputado Rodrigo Bancelar, Dionísio Lins, Marta Rocha e Marcio Canella. Em discussão. Não há ver no que que era discutir. Para discutir, a deputada da Marina do MST. Obrigada. Quero mais uma vez saudar, Tia Ju, pela senhora estar realizando esse excelente trabalho de presidir a sessão aqui do plenário. Parabenizá-la por a senhora também representar essa força. Me sinto muito bem de vê-la nesse lugar. Vossa Excelência fica muito bem aí. Parabéns. Também aproveito, presidenta, para saudar e parabenizar o nosso presidente, Rodrigo Bancelar, pelo seu aniversário no dia de hoje. Desejar muita saúde e todas as bênçãos para os próximos passos desse novo ciclo da sua vida. Gostaria de ressaltar aqui esse projeto de autoria do deputado Rosenberg Reis, porque o suicídio é um tema que está alarmando também a sociedade no mundo, na América Latina e aqui no Brasil. E queria destacar essa proposição, que nessa proposição faz parte também, destacando a prevenção do suicídio, porque ela é uma política muito importante. e eu estava a propósito de estudar a matéria proposta pelo deputado Rosenberg Reis, analisando os dados de acordo com o Ministério da Saúde no Brasil, os adolescentes e jovens negros é que tem a maior chance de suicídio no Brasil. Então, também, uma das formas muito importantes de prevenção do suicídio, para além das políticas públicas, obviamente, que são importantes de serem garantidas, é a busca de ajuda para essa questão. Então, a busca de ajuda tem que também ser considerada uma atitude muito efetiva e importante no combate ao suicídio. E, daqui, temos várias orientações e fica, inclusive, um pedido. Se as pessoas que têm, que observam que há pessoas, inclusive, na família, muitas vezes, há sinais disso, nas rodas de amigos, de que se identifica que há alguma possibilidade de ter essa questão, então, de atuar nessa questão da prevenção do suicídio, e também na busca de apoio profissionais, na busca de ajuda com isso. Então, nesse sentido, gostaria de parabenizar o deputado Rosenberg Reis pela proposição desse projeto de lei e também ratificar aqui o pedido ao governo do Estado e ao Ministério Público para que mantenham vigilância constante acerca do cumprimento do dispositivo nesse projeto de lei. Obrigada, presidenta. Não havendo mais que queira discutir, encerrado a discussão, a presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Projeto de lei número 5003 de 21 de autoria do deputado Dionísio Lins, que altera a lei 5645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo o calendário do Estado do Rio de Janeiro, o dia da Portela, pareceres das comissões de condição de justiça pela judicidade e cultura favorável de turismo favorável. Relatou os deputados Márcio Pacheco, Chiquinho da Mangueira e Célia Jordão. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Anuncio, em discussão única, indicação legislativa número 14 de 2023, de autoria da deputada Marina do MST, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, a promoção de campanha permanente de orientação de denúncias de violência domésticas em áreas rurais, a ser conduzida pela Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, pareceres da comissão de indicação legislativa pela transformação em indicação simples, relatou o deputado Felipe Soares. Em discussão, para discutir, a deputada Marta Rocha. Presidente Tiaju, rapidamente, eu quero elogiar a iniciativa da deputada Marina do MST. Eu tive a oportunidade de presidir o Conselho Estadual de Direito da Mulher por dois anos e, naquele momento, eu já identificava o quanto as questões relativas às mulheres das áreas rurais não eram acolhidas quando você pensa a política pública de fortalecimento da cidadania feminina. Na data de ontem, eu recebi no meu gabinete e quero agradecer a presença da secretária de Estado da Mulher, que foi uma bela iniciativa do deputado, perdão, do governador Cláudio Castro e eu tive a oportunidade, deputada Marina, quando ela me perguntou se eu queria fazer alguma sugestão, a minha sugestão foi na linha do que V. Exª apresentou, que a secretaria da Mulher tivesse um olhar para a mulher do mundo rural, porque quando essa questão da violência chega ao conhecimento dos órgãos da rede de proteção, aquela situação já é de extrema gravidade. Tive a oportunidade de falar do papel importante desempenhado pela Emater. Tive a oportunidade de dizer que o papel da secretaria é exatamente esse, de fomentar e de articular políticas públicas entre o governo do Estado e os municípios. Então, faço votos que a indicação legislativa da deputada, que ainda que se torne uma indicação simples, isso foi condicionado e deliberado na CCJ, tudo aquilo que possa ser da atribuição do governo do Estado, portanto, a nossa indicação legislativa é transformada a indicação simples, mas seja ela simples ou legislativa, mas que essa bela ideia apresentada pela deputada Marina seja consolidada nas políticas públicas realizadas pelo governo do Estado no sentido de acolher e fortalecer as mulheres vítimas de violência. Não havendo mais quem quer discutir, para discutir a deputada Marina do MST, autora do projeto, logo em seguida o professor Josemar. Obrigada, presidenta. Obrigada também às considerações da deputada Marta Rocha. E, sim, para, fortalecendo aí, um pouco, essa indicação legislativa que tem justamente essa propositura de ter, fazer com que as políticas públicas, fazer com que o Estado tenha, de fato, esse olhar no sentido de combater a subnotificação nos casos de violência doméstica nas áreas rurais e, com isso, ter também, abrir as condições concretas para que as mulheres camponesas que vivem e trabalham no campo e aqui se alarga, presidenta, essa condição, ou seja, quando nós estamos falando de camponesas, nós estamos falando das mulheres que vivem, que trabalham no campo, no nosso Estado, que também perpassa pelas indígenas, pelas quilombolas, as mulheres afrodescendentes, então, um conjunto de mulheres que vivem e trabalham no nosso campo, que sofrem com essa invisibilização da política pública e também, no caso do combate às violências também nas áreas rurais. Então, nesse sentido, trazer também todo esse processo que acontece em nossa sociedade, mas que no campo é muito mais silenciosa, digamos, porque as mulheres do campo vivem com essa dificuldade de acesso às informações, de acesso aos mecanismos de denúncia às violências sofridas, tanto domésticas como em outro campo, digamos assim, no sentido geral das suas vidas. Então, no campo privado e da forma como nós vamos poder tornar pública, digamos, essas violências que as camponesas sofrem. Também dizer, presidenta, que as camponesas têm muitas dificuldades em realizar as denúncias, seja pela carência de cultura, nesse sentido, que abrange um conjunto no campo, mas também e principalmente, eu diria, pela falta de aparato do Estado de ter mecanismos, de ter condições oferecidas no campo para esse processo de atendimento às mulheres. Também gostaria de destacar, nesse sentido, que a Lei Maria da Penha, que é de agosto de 2006, que é uma importante instrumento, digamos, que atua no combate à violência às mulheres, mas que, por essa falta de mecanismos, de instrumentos no campo, há essa ausência também das mulheres camponesas se tornarem presentes. E, por último, dizer que há muitos estudos, muitos centros de estudos que revelam que as mulheres no campo, em torno de 31%, já sofreram alguma forma de ameaça, alguma forma de violência, alguma forma, digamos, inclusive, de ameaças de morte, quando não chegam ao final, sendo executadas também lá no campo. E, em se tratando, presidenta, de mulheres negras no campo, ainda corremos o risco de aumento das ameaças de morte, de intimidações, de humilhações a que são vítimas. E aí, eu queria destacar, inclusive, o centro de documentação da Comissão Pastoral da Terra, da CPT, que retrata isso. Então, dizer que essa proposição, que a Secretaria de Agricultura, com os seus instrumentos de inserções em áreas rurais, ela tem condições e alcance que justifique a implementação de uma campanha como fortalecimento conjunto para resolver esse tema da subnotificação e, nesse caso, de coibir, ou seja, de prevenir as ações de violência contra as mulheres camponesas, daquelas que vivem, que trabalham no campo, no nosso Estado. Então, deixar aqui também um agradecimento pelo apoio do conjunto desta Casa em trazer para dentro de si essa política que é tão importante para a valorização das mulheres camponesas, ou seja, daquelas que, em síntese, produzem no dia a dia comida que chega no nosso prato. Obrigada, Presidenta. Deputado, professor Josimar para discutir. Logo em seguida, deputada Renata Souza. Obrigado, Presidenta. Primeiro, saudar a iniciativa da indicação legislativa da deputada Marina do MST. E, pelo que eu entendi, pelo que eu li, a iniciativa tem como eixo central coibir a violência contra a mulher no campo, entendendo que esta, que neste espaço e que esta, sofre uma violência maior até do que na própria cidade. No campo, hoje, é difícil fazer as denúncias, há um espaço de silenciamento e de invisibilidade, visto que até o próprio aparato para se fazer essa denúncia é deslocado, você não tem uma facilidade de denúncias, de espaço, no campo, as distâncias são maiores. Então, fica aqui o meu elogio, o meu voto favorável a essa promoção dessa campanha permanente de orientação às denúncias de violência doméstica em áreas rurais. E acho também fundamental que a Secretaria de Agricultura, mas não somente a Secretaria de Agricultura, como todo o governo do Estado e todo o aparato nessa direção, venha a construir essa campanha, que é uma campanha que tem como objetivo central coibir a violência contra a mulher e também diminuir as subnotificações, que é uma realidade que existe hoje. A violência no campo, como a colega aqui anteriormente disse, ela está no marco de um número altíssimo. Ou seja, a colega colocou, inclusive, um número de 31% frente a isso. Então, fica aqui o elogio à deputada Marina do FST e acho que essa casa de conjunto tem que aprovar por unanimidade essa indicação e que o governo do Estado faça o cumprimento e a orientação nessa situação. Para discutir, deputada Renata Souza. Senhora presidenta, é de suma importância a indicação legislativa da deputada Marina do MST e a gente tem visto o quanto que as campanhas permanentes de combate à violência doméstica é fundamental. Em especial, quando a gente olha para o campo, para as áreas rurais, que muitas vezes essas mulheres não têm acesso a uma rede de proteção, ali é fundamental que a gente possa construir. Ainda mais no âmbito do Rio de Janeiro, que a gente tem uma política muito riocentrista. Esquece de olhar para o interior do Rio de Janeiro. Temos 92 municípios e essas mulheres são vulnerabilizadas em especial nas áreas rurais. Então, dizer que eu recebi ontem em meu gabinete a secretária de Políticas para as Mulheres do Estado do Rio de Janeiro, a senhora Eloísa, e nós discutimos exatamente isso, como interiorizar a política de mulheres de cuidado, de acolhimento, mas não só isso, de como consolidar uma rede de proteção a essas mulheres. é fundamental que a gente tenha essa vontade política da secretária, que eu não vi, evidentemente, ter questionado todos os temas que levei à senhora secretária, em especial, já os temas trazidos com relação à nossa audiência pública, com relação ao feminicídio. Lembrei também, deputada Marta Rocha, ao conhecimento da secretária, também os projetos de lei saídos da CPI do feminicídio, que é importante que a gente vote e aprove, mas, para além disso, o que a gente pode construir em termos de Estado para que as nossas mulheres não sejam vítimas de um processo de tamanho de violência doméstica que leve a um feminicídio. Então, nesse sentido, uma campanha permanente de orientação dessas denúncias, mas não só isso, de encaminhamento para o cuidado dessa mulher, que muitas vezes a violência doméstica também é trajada de outros tipos de violência, como a violência psicológica, como a violência material. Às vezes, essa mulher depende desse companheiro ou desse ex-companheiro abusador, depende financeiramente dele. Então, a gente precisa de uma política completa de garantia de emprego e renda para essa mulher, de garantia de profissionalização, mas também de uma rede de acolhimento que funcione e liberte ela dessa violência doméstica. Muito obrigada, senhora presidenta. Parabéns, deputada Marina do MST. Parabéns, Marina, por esse olhar para as mulheres do campo. Em votação, não havendo mais quem queria discutir, encerrado as discussões, em votação, o parecer da Comissão de Indicação Legislativa para pela transformação de indicação simples. Senhores que aprovam, permaneciam como estão. Aprovado. Retorna o autor para a elaboração da indicação simples. Anuncio, indicação legislativa número 16 de 2023, de autoria do deputado Elton Cristo, que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, a instalação de unidade do Rio Poupa Tempo, na cidade de Nova Iguaçu, em Rio de Janeiro. O parecer da Comissão de Indicação Legislativa pela transformação em indicação simples. Relatou o deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo que ele discutir, encerra a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Indicação Legislativa para a transformação em indicação simples. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retorna o autor para a elaboração da indicação simples. Anuncio, indicação legislativa número 18 de 2023, de autoria do deputado Tiago Rangel, que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, com vistas ao secretário de Estado da Polícia Civil, Coronel PM, Luiz Henrique Marinho Pires, que seja instituído novos critérios para a promoção pós-morte constante no decreto número 7.766, de 28 de novembro de 1984, que dispõe sobre o regulamento de promoção de praças e de outras providências. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa favorável. Relatou o deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo que ele queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à publicação. Anuncio, incluído na ordem do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 3695, de 21, de autoria do deputado Brasão, que dispõe sobre a prioridade de atendimento aos órgãos e obrigados egressos de orfanatos ou instituições coletivas, públicas ou privadas, sem fins lucrativos, nos programas habitacionais implementados pela SEAB com recursos públicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Dependei de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Assuntos da Criança e Adolescente e do Idoso, de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, Orçamentos, Finanças, Casação Financeira e Controle. Para emitir de pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Dr. Serginho. Deputado Fred Pacheco. Aparecer pela Constitucionalidade. Pela comissão de Assuntos da Criança e Adolescente e do Idoso. Deputado Munir Neto. Deputada Tia Ju, que agora preside, acompanha o parecer da CCJ. Pela comissão de Políticas Urbanas, Habitação e Assuntos Fundiários. Deputado Cláudio Caiado. Deputado Renato Miranda. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Samuel Malafaia. Deputado Yuri. Aparecer do projeto 3695. Podia dar até aqui de cima mesmo. Mas agora já desceu. Favorável com as emendas. Presidenta, favorável com as emendas da bancada do PSOL. Questão de ordem, senhora presidenta. Logo em seguida, que eu encerrar o acolhimento. É só porque eu gostaria de solicitar que, vossa excelência, chames de trabalhos à ordem e solicite a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher para que possa dar o parecer também. Obrigada. Pela Comissão de Orçamento, Finanças e Ação Financeira e Controlo. Deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Deputado Douglas Rua. Deputado Renato Miranda. Deputado Arthur Monteiro. Deputado Andrezinho Siciliano. Deputado Vinícius Cozolino. Deputado Carlos Caiado. Deputado Anderson Moraes. Deputado Renata Souza. Ah, Anderson Moraes. Perdão. Deputado Anderson Moraes. Boa tarde, presidente. Favorável ao CCJ. A presidência também invoca a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Senhora presidenta, eu pedi para que... Não? Não, ok. Eu solicitei para que a Comissão da Mulher pudesse dar o parecer, porque esse é um tema que não é qualquer coisa quando defendemos os direitos das mulheres, porque essas mulheres vítimas de violência e vítimas fatais, quando é levada ao feminicídio, têm os seus órfãos. E a gente sabe que, se eles foram para o abrigo ou para orfanatos, a gente sabe que não há, depois, uma política que acolha em termos habitacionais. Então, esse é um projeto muito meritório e importante nesse sentido de garantir que esses órfãos e abrigados e egressos de orfanatos e instituições coletivas tenham aí uma prioridade com relação a políticas habitacionais, porque perderam a sua referência familiar, muitas vezes, ou nunca tiveram, ou perderam também em situações de violência. por isso que eu solicitei para dar o parecer. Então, parecer com emendas acompanhando a bancada do pessoal. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 962 de 22 de autoria da deputada, do deputado Anderson Moraes. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1481 de 2019 do deputado Anderson Moraes. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 3 de 23 da deputada Danibal. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 5837 de 22 de autoria da deputada Renata Souza. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 5836 de 22 de autoria da deputada Renata Souza. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 6343 de 22 de autoria da deputada Renata Souza. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão da ordem do dia do projeto 5200 de 21 de autoria da deputada Renata Souza. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 2723 de autoria da deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 290 de 2023 da deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Pela ordem, presidente. Antes de passar ao expediente final... Está faltando um aí. Já concedo a palavra ao deputado Ottonio de Paula. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 365 de 23 de autoria da deputada Marina do MST. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Pela ordem, pedindo a vossa excelência que seja pela ordem breve, porque já temos os inscritos no expediente final já aguardando. Presidente, é só para comunicar que por nossa solicitação, hoje, dia 5, às 18 horas, vai ocorrer no auditório, aí no 21º andar, uma palestra, onde abordaremos o assunto pessoas com transtornos do espectro autista e seus familiares e apoiadores. Os deputados estão convidados, bem como os funcionários e todos aqueles que, de alguma forma, são sensíveis a esta causa. Às 18 horas, no auditório, no 21º andar, essa palestra sobre o autismo. Muito obrigado, presidente. Bem, deputado, os autistas merecem. Ainda continuando aqui com a inclusão na ordem do dia. Já foi, já foi, já foi. 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 Já cantei. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final com o primeiro orador escrito, o nobre deputado Luiz Paulo. Deputado, deputada Carla Machado, não se contando presente. Próximo orador, deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência, dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados ainda presentes em plenário, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora Kelly Klinger, intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, são quase 17 horas, 16h55. Esperei pacientemente o início da ordem do dia para fazer o uso da palavra sem quebrar o regimento interno. Mas, senhora Presidente, eu queria aqui confessar a minha perplexidade, a minha revolta, a minha angústia, o meu sentimento de solidariedade às famílias, porque, ao longo da minha vida, e já são 77 anos, eu vi um cidadão cometer um crime tão bárbaro como aconteceu em Joiville, Santa Catarina, ao pular um muro de uma escola, de uma creche, matar quatro crianças a machado e, além do mais, agredir e ferir outras cinco. Eu não tenho na minha memória um volume de crianças na faixa etária de três a cinco anos tão violentada, agredida e mortas como aconteceu em Joinville, Santa Catarina. E este não é um fato isolado. Ainda, há poucos dias atrás, tivemos também numa escola um assassinato de uma professora a facadas, que não teve consequências piores ainda função da bravura de duas outras professoras que desarmaram o criminoso. No dia de hoje, concomitantemente, um outro criminoso toca fogo num ônibus no município de Duque de Caxias. Ainda não sei bem quais foram os motivos, mas, possivelmente, visando prejudicar alguém que estava naquele sistema de transporte. Ainda, há poucos dias atrás, tivemos nos Estados Unidos uma mulher fazendo tiro ao alvo em relação a alunos de uma determinada escola. Isso tudo nos dá um sentimento de profundo, de profura impotência. É como a sociedade mundial estivesse ensandecida, ensandecida, doente, externando parte dela, evidentemente, os piores lados dos seres humanos. Eu venho discursando aqui seguidamente que nós estamos vivendo na sociedade do medo. se uma criança numa escola murada não está segura, quem estará seguro? senhora presidente, eu relatei aqui, entre tantos outros fatos destrutivos, e aí a gente perde o número de vítimas, a invasão da Rússia à Ucrânia. Eu não tenho mais número do que que morre por dia. crianças, adultos, mulheres, idosos, e já faz um ano entrou, como fosse, na rotina mundial. O presidente da Coreia vem a público para se vangloriar que lançou um drone com capacidade de lançar projetos atômicos submarinos capazes de provocar tsunamis radioativos e comemora isso. Que sociedade é essa? É a sociedade do fim do mundo? É a sociedade do medo? Tem que haver uma forma mundialmente e localmente de mediar e prevenir essas situações e não é com mais discurso de ódio, é com discurso de conclamar os esforços coletivos, porque são crimes absolutamente abomináveis que estão acontecendo. esse de Santa Catarina é um horror, é um horror. Nós, que já vivemos bastante, e mesmo os mais jovens, como o deputado Yuri, que está aqui, tem filhos. Eu já tenho até netos. e as crianças são seres inofensivos, que merecem de todos carinho e não morte e destruição. Eu penso aqui, deputado Yuri, esses quatro que possivelmente vão se salvar, o quanto de tratamento psíquico vão necessitar para se recuperarem, porque foram testemunhas dessas violências praticadas. E talvez mais não tenham morrido por alguma ação de professores que devem ter conseguido isolar outras crianças. Então, eu fico assim a imaginar o que de fato poderia ser feito. É claro, a primeira reação é um policial em cada escola. Não há efetivo policial capaz de uma decisão desse nível. porque o número de escolas é imenso. É claro que as escolas privadas de imediato vão contratar seguranças privadas. E, evidentemente, tudo isso recairá nos custos da mensalidade. Mas tem aí algo muito forte que precisa ser feito. Eu imagino que a polícia tem que cada vez mais usar a inteligência e monitorar as redes, quer seja a rede formal, mas principalmente a deep web, essa rede subterrânea onde muitos criminosos lá se manifestam sobre seus intentos amaldiçoados de prejudicar inocentes da nossa sociedade. Eu imagino isso tudo, porque é inaceitável tal situação, inaceitável. Por mais que você pense e reflita, é uma situação revoltante que quem tem o mínimo de dignidade humana tem que de fato se rebelar, senhora presidente. Aí eu vejo uma sessão como a do dia de hoje e todas as outras que precedem. A ânsia que nós temos de apresentar projetos de leis, que nós temos, estou falando plural, eu também, porque será que a gente precisa apresentar tantos projetos de leis? Se nós já temos tantas leis, por que será, presidente? Porque os poderes executivos não funcionam. Essa é a verdade. A gente acha que vai resolver tudo com projeto de lei. Quando, na verdade, o nosso mistério maior, continuo batendo nessa tecla, é fiscalizar o poder executivo. Nós somos o parlamento fluminense, como todos os outros parlamentos, está escrito na Constituição, nós pertencemos e temos que fazer o controle externo da administração pública, junto com o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Esse é o nosso mistério maior. E, subsidiariamente, entendo eu, também produzir leis, porque é a nossa função normativa. Mas, eu estou vivendo um momento de que buscar essas saídas está cada vez mais difícil, cada vez mais difícil. Esse é um grande desafio, que não cabe demagogia, não cabe retórica, cabe uma reflexão profunda, para saber que ações, de fato, os poderes como um todo, devem tomar, junto com a sociedade, para minorar esse volume de violências assustador que abala o mundo, em especial o nosso país, em especial o nosso estado do Rio de Janeiro. porque, de outro lado, aqui no estado do Rio de Janeiro, as escolas públicas e ou privadas, toda semana, fica entre fogo cruzado, quer seja bandido contra bandido, seja bandido contra mocinho. Nós estamos sempre em fogo cruzado, e dentro de cada escola tem o corpo docente e o corpo discente. então, essa é, senhora presidente, a questão que eu queria trazer, e mais uma vez, estamos a um passo da Semana Santa, a um passo da Semana Santa, onde, na sexta-feira santa, vamos ficar consternados com a morte de Jesus Cristo e nos alegrarmos no sábado para domingo de Aleluia com a ressurreição. E Jesus Cristo veio ao mundo, independente do credo de cada um, trazendo duas grandes missões. A primeira trouxe para o mundo o perdão, que até a vinda dele não existia. Era o olho por olho, dente por dente. E a segunda é a propagação do amor, do amor fraterno, do respeito à dignidade humana, de respeito ao ser humano. E eu diria até que também dá uma mensagem importante de uma doutrina social. Porque tanto Jesus quanto seus apóstolos eram todos operários naquela época, sem relação de trabalho, mas todos tinham profissão. Ou era pescador, era carpinteiro, etc, etc. E eu me pergunto, as igrejas se proliferaram pelo mundo, que bom. Muitos são os pregadores, que bom. A correspondência da sociedade para essas mensagens, nem nos dirigentes, quando um declara a guerra ao outro, está ferindo o princípio básico do cristianismo. Que não há como um cristão acolher a tragédia da guerra. E a gente está caminhando a passos largos para um impasse social, senhora presidente, sem precedentes. Muito obrigado. Próximo orador escrito é o novo deputado Anderson Moraes. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental, já pedindo aqui ao deputado Iuri para assumir a presidência enquanto eu dou entrevista ali. E pode, eu volto para chamar a Vossa Excelência, que só falta a Vossa Excelência mesmo para fazer uso da fala. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas da Assembleia Legislativa, a todos os funcionários que aqui se encontram até esse momento. O que me faz vir essa tribuna hoje é a atrocidade que vivemos dentro do nosso país. O que aconteceu hoje em Santa Catarina é algo muito triste. E pai de duas meninas, a gente não tem como não nos colocarmos no lugar desses pais que hoje infelizmente abriram essa grande ferida dentro do seu coração e que eu tenho absoluta certeza que será incurável durante toda a vida. O meliante, tentar falar, as pessoas vêm falando muito que nós temos que falar com um pouco mais de amor, buscando a palavra amor. O governo que entrou hoje, que entrou, nos cobra muito, fala muito sobre isso. Então, vou tentar colocar algumas palavras aqui de forma com que vou tentar não ser agressivo num momento tão difícil como esse, mas um meliante pulou dentro da creche hoje, com o machado ele matou quatro crianças, tem mais cinco crianças feridas. Um relato de uma professora que foi uma heroína ao trancar o berçário, a fechar a porta do berçário porque se não teria sido muito pior. mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que esse cidadão que cometeu essa atrocidade que, ao meu ver, ele não deveria ter mais o direito de respirar. Esse cara não deveria mais ter o direito de respirar. Primeiro, ele foi preso com drogas. Eu vou falar aqui a vida dele, a vida pregressa dele. Primeiramente, foi preso com drogas. depois foi preso porque tentou matar o padrasto à facada. E na terceira vez foi preso por depredar o patrimônio. Então, assim, eu não sei o que faz, eu não sei o que faz e qual o motivo que leva um cidadão como esse ainda estar solto junto junto de uma sociedade trabalhadora, de uma sociedade sofrida, de uma população sofrida, que o brasileiro ele é sofrido, o que faz ainda as pessoas que o julgaram deixar o meliante desse solto. e agora após ele conseguir essa comoção nacional vem um monte de cientista político dizendo isso ou dizendo aquilo. Então, é lógico que nós precisamos ter leis mais severas com relação a isso. Claro que nós temos que ter. É um absurdo o que está acontecendo até porque como foi dito aqui não é pontual. O problema ele é nacional. Após a entrada do governo PT nós temos visto cada vez mais atrocidades como essa acontecerem no Brasil e a gente não vê as autoridades que julgam esses vagabundos ser mais severos com esses crimes. é óbvio que o cara que tenta matar o padrasto que o cara que é preso com drogas que o cara que depreda o patrimônio o que que o meliante desse tem que ficar solto junto da sociedade. Claro que não. O que vai ser da vida desses pais agora? o que vai ser e está arriscado esse marginal ser preso e daqui a sete, oito, nove, dez anos nós vermos ele novamente nas ruas. Um cara desse ele tem que ele nunca mais tinha que ter o direito de ver a luz do sol. Até quando? Não tem jeito. o cidadão ele só ele só respeita aquilo que ele sente medo a partir do momento que ele vê como exemplos pessoas morrerem trancada dentro das cadeias com certeza ele vai pensar na sua vida antes de cometer alguma coisa. dói no coração de ver o que está acontecendo hoje dói no coração de ver o que aconteceu com a professora há dias atrás que foi quando nós resolvemos protocolar um projeto de lei nessa casa pedindo sim pedindo aos policiais pedindo a polícia militar pedindo a polícia civil que sim tomasse conta das escolas sabemos que não temos efetivos para tudo isso temos essa consciência mas também sabemos que temos como usar as estatísticas de onde os fatos estão para acontecer e trabalharmos através de uma ronda eu não sou cientista de segurança pública mas eu também não sou burro nós temos sim enquanto muitos querem afastar os policiais das escolas nós temos que colocá-los cada vez mais perto sim é a barreira é a última barreira é ali ó quem fica nos separando quem separa o bem do mal claro que se um dia não for mais necessário que a gente relaxe esse tipo de coisa mas hoje está sendo extremamente necessário a falta de respeito está generalizada no nosso país com a educação principalmente depois da posse de um ex-presidiário virou moda está virando moda no país ser do lado ruim da coisa porque quem é do lado ruim almeja os grandes cargos o que que é isso a vida é feita de exemplo aí agora defender que não querem os policiais próximos das escolas tem professora sendo morta tem crianças sendo mortas vai querer quem os vagabundos perto da escola como estão hoje usando as escolas dentro das comunidades as comunidades que são dominadas por narcotraficantes eles estão usando as escolas para guardarem a sua droga lá dentro estão usando as escolas como bunker até quando nós vamos escolher até quando nós vamos esperar isso então aqui eu chamo a atenção dos meus colegas e da presidência dessa casa pedindo sim urgência ao nosso projeto de lei assim como existe o proez assim como existe outros convênios que a gente faça isso o mais urgente possível no estado do Rio de Janeiro para que mais crimes como esse não aconteçam volta a repetir sei que não temos efetivos para isso mas eu tenho certeza que a nossa polícia no estado do Rio de Janeiro tem condições de forma inteligente de conseguir coibir esse tipo de crime perto das escolas ou propriamente nas escolas existe uma estatística agora ver colegas aqui dessa casa defenderem que não querem os policiais próximos das escolas querem que os traficantes vocês querem que os traficantes fiquem lá fazendo segurança para um marginal como esse de hoje não pule dentro da escola espera sentado porque em pé cansa absurdo o que aconteceu hoje que dor está doendo no meu coração imagine daqueles pais então eu peço aqui para finalizar eu peço ajuda dos nossos colegas parlamentares para que possamos avançar com a matéria aqui na casa podendo trazer mais segurança assim para aqueles que querem ir para a escola estudar transformar suas vidas melhorar as suas vidas mas que hoje não tem segurança para isso eu peço encarecidamente a ajuda dos meus colegas na Assembleia Legislativa que em breve nós vamos nós vamos recolher a assinatura para que a matéria tramite com urgência aqui na Assembleia e o mais breve possível a gente consiga aprovar e realizar esses projetos de proteção às nossas crianças no estado do Rio de Janeiro muito obrigado presidente Chiaju obrigado deputado antes próximo orador escrito é o nobre deputado Yuri vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental muito obrigado presidenta Chiaju eu até queria falar sobre os ocorridos no dia de hoje na condição de professor na condição de pai mas já me posicionei nas redes sociais e confesso estou bem abalado com tudo isso estou aí aguardando junto da minha companheira meu segundo filho meu filho hoje foi para a creche lá em Petrópolis o Dom está chegando o Joaquim e aí preferi sair um pouco de todo o sentimento que a gente tem sentido de toda a revolta e também de um momento que é justo todo mundo tentando buscar alguma solução me posicionei nas redes sociais então no dia de hoje prefiro não falar com essa emoção sobre o que a gente perdeu hoje tanto no Rio de Janeiro como na cidade de Blumenau em Santa Catarina eu queria senhora presidenta como disse muito bem o nosso grande colega deputado Luiz Paulo o decano dessa casa um exemplo de parlamentar reforçar que nós estamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro no Parlamento Fluminense para exercermos um papel de fiscalização do chefe do Poder Executivo do Governo do Estado esse é o nosso papel é por isso que somos pagos pelo contribuinte pelo cidadão fluminense e aí me surpreende que no dia de hoje que se falou tanta coisa nesse plenário ninguém levantou a bola a situação ninguém denunciou o grave problema que estamos passando no programa Super RJ o atraso com dezenas de milhares de famílias beneficiárias do Super RJ que estão próximas da Páscoa aguardando o seu cartão ser recarregado para poder ter uma Páscoa digna com as suas famílias com seus filhos e filhas e não vão ter porque o Governo do Estado simplesmente não diz o que está acontecendo com os problemas do programa Super RJ um programa que foi criado para mitigar os danos da pandemia que foi prorrogado nessa casa graças a companheira Renata Souza que aprovou lei nesse sentido até dezembro desse ano e que simplesmente acumula problemas acumula desorganização acumula desinformação acumula desrespeito com as famílias e falta de transparência o meu WhatsApp as minhas redes sociais não param de receber mensagens sobre a incerteza que essas famílias por todas as cidades do Estado do Rio de Janeiro estão tendo se vão ou não receber o equivalente ao mês de março desculpe para quem não sabe o que está acontecendo o Super RJ é uma proposta um programa criado em lei que tenta garantir renda mínima a essas famílias que foram afetadas por tudo que a gente passou no Estado do Rio de Janeiro da pandemia até alguns locais algumas cidades que tiveram aí calamidade pública emergências como Petrópolis sofreu e outras cidades da região serrana da região dos lagos só que perante aos constantes atrasos e agora ao não pagamento do mês de março o governo do Estado simplesmente diz que está com falha de processamento desses benefícios uma desorganização que está prejudicando dezenas de milhares de famílias que como eu disse não sabem se terão uma Páscoa digna para piorar o que que virou a gestão desse programa o Tribunal de Contas do Estado elaborou um relatório de fiscalização demonstrando que ao menos 54 funcionários do alto escalão do governo do Estado receberam ilegalmente o benefício do Supera RJ ao menos 32 mortos resgataram os valores do benefício do Supera RJ no Estado do Rio de Janeiro eu tenho conversado com secretários municipais de assistência social eu tenho conversado com profissionais dessa área e todos eles falam que o governo do Estado não dá a orientação necessária aos municípios para poder coordenar esse benefício o que está acontecendo para mim está muito claro e evidente no ano passado quando o senhor Cláudio Castro queria ganhar a eleição com seus apoiadores ele saiu distribuindo por todas as cidades dezenas e dezenas de milhares cartões do Supera RJ e não se preocupou em organizar o programa e não se preocupou em garantir o direito e as informações para essas famílias saiu distribuindo cartão para todo mundo porque sabia que precisava disso para ganhar a eleição e agora a gente chega numa situação ao qual as famílias não sabem se o pagamento está atrasado ou se elas estão sendo cortadas porque se quer um canal digno de atendimento o governo do Estado tem dado para tirar a dúvida dessas pessoas tem gente que recebe um mês depois de três meses tem gente que até hoje não recebeu e não sabe se tem direito tem gente que recebe o Bolsa Família e recebe o Supera RJ também o que não poderia tem gente que não tem o Bolsa Família e não recebe logo o Bolsa Família muito menos o Supera RJ e isso mostra que infelizmente estão fazendo com que o programa seja desconstruído já que não se tem mais o interesse eleitoral do governador Cláudio Castro sendo assim cumprir o meu papel de fiscalizador do poder executivo porque infelizmente alguns aqui esquecem que estão aqui para fiscalizar o governador eu estou propondo nessa casa alguns projetos e indicações para que a gente amplie a elegibilidade dessas famílias para terem acesso ao Supera RJ ou seja não faz sentido vedar famílias que recebem o Bolsa Família de receberem o Supera RJ várias cidades possuem programas de enfrentamento a fome de transferência de renda de segurança alimentar e nutricional e fazem dos seus programas um acréscimo ao Bolsa Família que por sorte voltou já que a gente passou pelo aquele tenebroso governo do Bolsonaro que até com o Bolsa Família tentou acabar então o Supera RJ ele pode ser um acréscimo a essas famílias que recebem outros benefícios porque tem o critério da renda porque tem uma série de critérios que se enquadram no Cade Único que é o cadastro de acesso a programas sociais então não tem porquê só pelo fato de ter passado a eleição do governador Cláudio Castro agora abandonar essas famílias e nem dizer para elas se elas vão receber ou não então a gente está propondo nessa casa a mudança para poder ampliar e garantir o direito dessas famílias além disso também obrigar um calendário a divulgação de um calendário de pagamento porque essa desorganização que se alastra desde que o programa foi criado atinge diretamente aquela mãe de família que não sabe quando vai poder comprar mistura para os seus filhos atinge diretamente aquele pai de família que não sabe se vai poder comer direito nesse final de semana porque o governador não avisa se vai pagar ou não o direito daquela família porque o programa é um direito é a obrigação constitucional do poder público garantir a segurança alimentar e nutricional das pessoas isso não é um favor eleitoral isso não é uma política de governo porque qualquer um que está sentado na cadeira de prefeito governador presidente é bonzinho isso é uma obrigação do estado brasileiro para garantir que cada cidadão e cidadã vivam com dignidade junto das suas famílias e o mínimo de dignidade é ter comida no prato e não dá para estar perto da páscoa e essas famílias não saberem que vão receber ou não um benefício ao qual elas já estavam contando porque foi divulgado no período eleitoral foi divulgado que o super rj tinha vindo para ficar foi divulgado nas mídias do governo do estado que o super rj até o final desse ano foi divulgado e inclusive com grandes eventos políticos chamavam lá várias famílias para se expor que na hora de entregar o cartão que aquilo ali era a garantia da dignidade delas e agora sequer informação essas famílias têm sequer orientação os gestores públicos municipais possuem sequer um aviso prévio essas pessoas estão tendo então apresentei essas propostas vou continuar cobrando vou continuar fiscalizando para que esse problema do super rj não vire mais uma promessa não cumprida pelo governador Cláudio Castro o super rj tem que ser pago o super rj tem que ser mantido o super rj tem que atender as famílias para além do período eleitoral não havendo mais oradores escritos antes de encerrar essa sessão desejo a todos uma ótima páscoa muito amor no coração e que todos se lembrem do sacrifício feito pelo nosso senhor Jesus Cristo por amor de todos nós de toda a humanidade uma excelente páscoa harmonia com as famílias amor ao próximo amor a todos e o nosso sentimento a essas famílias que perderam os seus que possa ser acolhido por esse senhor tão amado Jesus Cristo e que o amor nos corações permaneça para sempre tenham todos um ótimo final de tarde e uma excelente páscoa e uma excelente páscoa e uma excelente páscoa e uma excelente páscoa